Olá, hoje vamos falar da palmeira bambu ou camedória bambu, uma planta linda tropical que é muito usada e indicada para os ambientes internos com boa claridade. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Camedória é um gênero de plantas da família Arecace, que possui mais de 200 espécies de palmeiras de pequeno porte. Elas apreciam climas tropicais e subtropicais e muitas são usadas em ambientes internos devido ao seu tamanho e a facilidade no cultivo. E uma curiosidade bastante interessante é que as camedórias são também conhecidas por serem eficazes em filtrar os poluentes do ar, se tornando uma opção saudável e bastante ornamental para os ambientes fechados, como as salas e os escritórios. Agora, conhecendo um pouco mais sobre a camedória bambu, seu nome botânico é camedória ceifrizi. Ela é nativa do México, uma planta entolcerada que possui um porte médio de 2 metros de altura, com caules finos, eretos, muito demarcados por anéis, lembrando o bambu. E por isso ela tem o nome de camedória bambu. Suas folhas são pinadas, ou seja, em forma de pena. São verdes e as folhas mais novas têm uma tonalidade um pouco mais clara do que as folhas mais maduras. Ela é uma planta dioica e isso significa que ela vai ter flores masculinas em plantas diferentes das flores femininas, por isso dioica, duas casas. As flores femininas, em geral, são alaranjadas e todas as inflorescências surgem na parte de baixo da folhagem. Com flores bem pequenininhas, quando as femininas são polinizadas, elas vão dar origem a frutinhos verdes, também bem pequenos. Está gostando de conhecer um pouco mais sobre a camedória bambu? Então curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as dicas de cultivo para você ter lindas camedórias em casa. Essa planta aprecia climas tropicais e subtropicais. Não toleram muito frio intenso, nem correntes de vento. A luminosidade ideal para essa planta é aquele ambiente que tem uma intensa claridade natural, sem sol direto. Sol direto sobre a folhagem pode queimar as folhas. E sendo uma planta tropical, ela aprecia regas frequentes e regulares. Ideal é sempre observar a terra e não deixar secar muito entre uma rega e outra. E assim como a palmeira rafis, que eu sempre falo, que é bom borrifar ou pulverizar água na folhagem, a camedória bambu também vai gostar muito dessa prática, principalmente nos dias mais secos e quentes do ano. Porém, ela não suporta terras encharcadas. E para isso, a gente tem que saber trabalhar bem a mistura de plantio, a mistura de terra. Ela aprecia uma terra rica em matéria orgânica, uma terra estercada, ou pode ser também plantada num substrato pronto para plantio. Mas é fundamental deixar essa terra bem drenada, colocando algum ingrediente que ajude a equilibrar essa água e o ar que fica dentro da terra. Um exemplo bom para isso é usar na mistura de plantio um pouco de vermiculita, ou palha de arroz carbonizada. Sobre a adubação, a mais indicada é uma adubação equilibrada, como o composto orgânico, humus de minhoca ou mesmo um bocache. Caso você queira usar um adubo mineral, pode usar também o NPK 10-10-10. E a frequência entre as adubações deve ser em torno de dois a três meses, principalmente se sua planta estiver sendo cultivada em vasos. Para isso, é interessante também observar o tamanho do vaso. Como é uma planta entolcerada, é ideal que o vaso tenha uma boca mais larga, pelo menos uns 30 centímetros de boca e de altura. Quanto maior o vaso, mais a planta cresce. Sobre a poda, é feita a poda de limpeza, quando a gente deve retirar a folha que estiver seca ou amarelada. Sobre a reprodução, a mais praticada é divisão de tolceira. E sendo uma planta entolcerada rizomatosa, a gente tem que fazer esse corte, essa divisão, tirando toda a planta da terra e cortando no rizoma, separando as mudas. Ela também pode se reproduzir por semente, mas o processo é bem mais demorado. Agora sobre o uso paisagístico, como já citado, essa planta fica linda em vasos nos ambientes internos com boa claridade. Ela também pode formar lindos grupos ou maciços em jardins sombreados, deixando um ar bem tropical a esses ambientes. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a camedória bambu? Já tinha visto essa planta em alguma casa ou algum jardim? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte! Caso você tenha gostado do vídeo, curta e compartilhe ele com seus amigos. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, 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 tchau!